Como podem ver é bastante amplo Bem grande o banheiro A taça que nós chamamos de pia Olá seres humanos tudo bem com vocês? Eu estou de boa E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje será um vídeo muito top Muito top mesmo E desde já eu peço a todos vocês que toquem aquele vosso like Se inscrevam no canal E façam parte dessa maravilhosa família Que já já vamos alcançar a marca de 100 mil inscritos Eu conto com a ajuda de todos vocês E o vídeo de hoje será um vídeo muito top Sabemos nós que quando os imigrantes falam de venezuelanos Falam de cubanos Quando conseguem sair Os cubanos até nem falam sair Fugir de Cuba para o Brasil É querer ver como é que está a situação da vida deles Estando em Brasil Porque é um sonho para eles chegarem no Brasil E poder se adaptar E hoje uma cubana nos fala que ficou chocada Com a nova casa que ela conseguiu no Brasil Vamos ver como é que é isso aí O que tem nessa casa E como é que está a ser a vida dela no Brasil E ser mais longas Vamos para o vídeo Que deve ser muito, mas muito Interessante É por isso que o nome dela é Lau É Lau o nome dela Uma cubana que mora no Brasil A um ano Um ano já se cumpre este mês Este ano, o dia 20 Opa E eu vou mostrar o vídeo do dia de hoje Minha casa A casa para a que nos mudamos Aqui em Curitiba Em Pineiro Oh, mora em Curitiba Curitiba, Pineiro É isso Queremos ver essa casa Opa 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 E outras que estão em processo De solucionar-se Mas, bem Todos em processo Todos pouco a pouco Tudo leva um dia Exatamente Já solucionamos o tema do fogão Ok Estamos em É Ainda a forma de solucionar O tema da lavadora Nossa, eu já gostei Ela falou que está resolvendo Os problemas pouco a pouco Já resolveu A situação do fogão E agora está resolvendo A situação de máquina de lavar Olha só Eu acredito que lá em Cuba Talvez seria uma coisa Não porque Cuba não tem Tem Mas eu acredito que Se um país tem problemas Ainda na alimentação Às vezes nem Nem criamos aquelas condições De procurar pensar Em ter uma máquina de lavar roupa Eu falo dessa questão Por conta daqui de Moçambique Se as pessoas ainda é um problema Ter uma alimentação Boa Imagine uma máquina de lavar roupa A pessoa fica tipo Isso aí nem é para mim não Já viu Então ela fala que tem máquina Se não sabe qual é o tema do fogão De o vídeo anterior Se não sabe qual é o tema do lavadora De o vídeo anterior também Então eu aprovecho este momento Também para dizer Que graças aos inscritores Que me fizeram uma donação E... Pois Aos dois inscritores Que me donaram Pois tenho também Esse dinerito Aos dois inscritores Aos dois inscritores Aos dois inscritores Aos dois inscritores Para o dentista Que não tinha podido conseguir Em São Paulo Em meses O ciclo infantil Ela fala que está procurando A saúde deles também Não sei se... Porque... Às vezes em alguns vídeos Alguns falam Tipo a mãe dos inscritos Falam tipo Pô Bento Às vezes dá para falar um pouquinho O que ela falou Porque às vezes Ficamos com preguiça De ler A legenda Mas ela falou Que a saúde do filho Também está tudo bem Ela está vendo agora A situação de colocar na creche Tudo mais O jardim de infância Como é chamado Em outros países É top Mas saber que já vai para um dentista Nossa Dentista Eu nunca fui nem um dentista Nem sei se tem aqui Na nossa cidade Mas talvez lá na região Porque até região Diz ricos, né? Então lá tem Tenho certeza Tem sim Tem Vários já tem Mas olha Num lugar onde você vai chegar Tipo Cheguei, cheguei Tem que respirar Porque é privado Para o bebê A mim me gosto um pouco De cuidar-me do bebê Porque o bebê tem só sete meses E eu acho que não tem A independência suficiente Para cuidar-se a mim Eu acho que é mais Problema meu Que estou adaptada Estar pegada com ele Eu acho que a mim Não me gosto mais da Incluso que a ele Porque os bebê se adaptam Muito rápido A qualquer situação Mas eu vou sofrer um pouco mais Mas eu vou sofrer um pouco mais Mas bom, estamos em isso Estamos pesquisando o melhor lugar Buscando um lugar que seja Além de econômico De acordo com as possibilidades Que também Que também Este bom Que me lo vayan a tratar De la melhor forma possível Eu logrei Acertei Cresce, tem que ser pessoas Que gostam de crianças Sim, são mulheres E estão vendo este vídeo Me entenderão Essa conexão Que as mulheres Necesitamos Para deixar A nossos filhos Donde nós Nós creemos Que são Boas mãos As melhores mãos E, bom É um processo Ademais Necesário Porque o bebê Desde que nasceu Não teve contato Com outros filhos O bebê Só teve contato Com seu pai Comigo E com Amistades cercanas Fora disso O bebê Não teve contato Essas amistades cercanas Que temos Nem sequer Têm niños Portanto O bebê Não teve Absolutamente Nenhum Com o bebê Não, é complicado Quando Ela diz A criança O bebê Não tem muito Contato Com outras Crianças Aí vai ser Muito complicado Até para a criança Quando chegar Em um lugar Onde tem mais Crianças Mas eu acredito Que vai se adaptar A verdade A um nível De Daquela Alegria Também Que de certa Forma Fala Coisa De criança Brincadeiras De criança Em si Mas eu acredito Que será bom É muito bom Colocar uma criança Criança tem que ter Outras crianças Para brincar Se ela fica Somente sozinha Acredito eu Que pode ficar Algum momento Já isoladinho Mas é importante Ter contato Com outras crianças Para poder tirar Aquela felicidade Poder brincar É muito bom Você ver Entre crianças Brincando assim Na creche Acredito eu Que terá Essa oportunidade Da criança Estar a brincar Com outras crianças Com nenhum Nenhum Fora Em la calle Que Conhece Nenhum Pero É o momento Que estás Em uma tienda É o momento Que estás Em la calle E te passa Um bebé Por al lado Mas não é Esse contato Que ele precisa Para Desenvolver E o bebé Também Necesita familiarizar Com o Nenhum Eu dando um exemplo Concreto Aqui Teve uma sobrinha Minha Que cresceu Aqui em casa Uma vez Que tinha A minha irmã Também Foi muito apegado Quando ela chegou Aqui em casa Ela cresceu Aqui Esteve minha irmã Que De uma diferença Assim Dos cinco anos Mas como ela se apegou Muito A criança Brincavam junto Brincavam junto Cresceu E ela foi muito inteligente Hoje em dia Ela é muito inteligente Até na escola Dizem Ela é muito esperta Na verdade Muito Começou a falar Muito cedo Tipo Rápido Assim Não sei Mas rápido Por conta da influência Da minha irmãzinha Mas em contrapartida A minha outra sobrinha Da minha irmã Foi diferente Por quê? Porque ficou num lugar Mais fechado Demorado até falar Tinha medo de pessoas Quando você chegava Tipo Vem dar abraço Nossa Era guerra Começava a chorar Assim Então dá para perceber Que quando ela está Num lugar onde Tem mais crianças Acaba se abrindo Assim com outras pessoas Começa a ser muito mais Cria aquela Começa a ser muito mais social Não fica com medo De pessoas nem de outras crianças Porque enquanto nós tentamos Inculcar o português E falamos em português Muitas vezes Incluso Não nosso idioma natal Nosso idioma nativo É o español E a ser nosso idioma nativo O español Ele nunca vai aprender Com nós A mesma qualidade De português Que vai aprender Em um lugar Onde todo o mundo Habla português Por tanto Para nós É fundamental Porque o niño Vai crescer E em um par de anos Quando o niño Necesita comunicarse Em um país Donde Não conhece A mais nadie Que a sua mamã E a sua papã E necessita Comunicar-se Para necessitar Comunicar-se em português E nós Não podemos dar Realmente Essa capacitação Portanto É necessário Porque me duela muito E adeus É necessário Porque tenho que Salir à rua Tem que trabalhar Mãe Se não trabalhar Não terá O fruto Do seu suor Como fala a Bíblia É necessário Também trabalhar Então não terá como Não vai levar o neném Para levar para o trabalho Não sei como é que ela trabalha Mas eu acredito Que pode ser até desconfortável Para ela Ter que levar o neném Para o trabalho Algumas mais Eu consigo fazer isso Mas eu acredito Que outras Podem ser desconfortável A criança também Não tem aquela toda liberdade Não se esqueça De assistir o vídeo Até o final Vamos ver a casa dela Porque tenho que trabalhar Porque necessito Crescer profissionalmente Que é uma das coisas Para as que vim Neste país E bueno Brindar-lhe Ademais Meus serviços Como profissional A Brasil Que até este momento Eu estava fazendo Mas para uma companhia Estranjera Ou seja Que não radica Como tal em Brasil E bueno Nada Seguindo Buscando trabalho Já 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 Mandado Vários currículos Também Para melhorar Nesse aspecto E bueno Aí estamos Ela está ralando na vida Um trato presencial E um trato presencial Que até este momento Não é podido ter Para o bebê E bueno Já viu Ela não teve Como ir para um lugar Para ter aquela Queira reunião presencial Por conta do bebê Já viu Eu estava falando Que em algum momento Pode até trazer aquele desconforto Para a mãe Mas oh Então é preciso mesmo Colocar o nenê Para uma numa creche Né Num lugar onde Será adequado para o nenê Voltar Levar o nenê Para aquele tempinho Também para fazer trabalho É a casa agora Vamos na casa Eu estou ansioso É Um bairro bonito Curitiba Aquel lugar com cor de rosa É um bairro bonito De certa forma Um bairro Um bairro Não da classe baixa Eu vou dizer assim Acima de classe média As casas Conforme eu estou a ver São casas Algumas casas modernas Tem uma e outra Que daquilo que eu vejo Das casas de Brasília É diferente Mas oh Olha aí Olha essa casa aí Olha aí Essa também Casas bem grandes Está em um bairro Bem Tem um bairro Tem terraça Olha a casa vizinha Olha aí Nenhum bairro de pobre Esse aqui não De classe média Eu acredito que é de classe alta O Brasil tem classe alta Outro nível Que eu chamo elite Mas esse bairro aqui Nossa As casas são bonitas Para mozambicanos Será casa de Rio Seguro ou algo assim E bueno Bienvenidos a meu hogar Como podem ver Não há muito o que mostrar A casita é bastante pequena É open space Uau O carregador Su fogoncito Os estanticos E a cocina Aqui eu tenho Posto Este cantinho De café Aqui podem ver Nossa, para começar uma casa no Brasil, eu falo a verdade, eu fiz uma, como vocês falam, que tinha, assim, essa casa, assim, para mim, começar no Brasil, está perfeito demais, fala a verdade, está perfeito demais, demais. E este é o espaço onde eu trabalho, desde aí, são 12, podem ver também, os quadritos que eu fiz em Camba, meu bebê dormia, com uma pessoa na vida, ainda é menor, ainda é bem criança. Para, em um futuro, colocar seu diploma quando chegar de Cuba, porque está em Cuba ainda, o internet, por aqui temos o banho, que, como vocês podem ver, é bastante amplio, bem grande o banheiro, a taza, aqui eu tenho a taza, a taza que nós chamamos de pia aqui, né? A taza, a taza, a taza, a taza, e aqui eu coloco os utensílios de limpeza, porque realmente é onde são mais fáceis de colocar, e podem dar-lhe uns riais para o banho, assim, Oh, a taza elétrica ali, é? Já vi o taza. E aqui está nosso pequeno clóset, aqui eu coloco minha roupa, depois os sapatos, tudo bem organizadito, aqui a roupa de meu bebê, com seus sapatos, suas roupas, suas roupas, suas roupas e suas roupas de cama, a roupa de meu esposo, algumas coisas que temos aí guardadas, e, bom, isso, e para o lado de aqui eu tenho o cambiador de meu bebê, minha virgem, que nunca me abandona, e outras coisas como o mouse da computadora e isso, e, bom, esta silla em que colocamos, isto aqui também tem uma luz, como podem ver. A casa está boa, mas é sério, uma casa dessa. E, bom, não há muito mais que mostrar, esta é nossa pequena casa, este é nosso pequeno hogar, e vai ser nosso hogar por um bom tempo. Bom, minha gente, e sem mais, até aqui o vídeo do dia de hoje. Se lhes gostou, dê like, compartilhe e comentem aí abaixo, que eu sempre respondo seus comentários com muito carinho, assim que, sem mais, um beijo grande e excelente fim de semana. Opa, gostei da casa da Lau, gostei. Mano, Macaí, de uma certa forma eu digo assim, para mim, eu começando num país como o Brasil, está perfeito, está perfeito, aquela, ali a única coisa seria o quê? Tipo, receber visita, mas, até a cama é grande, se vier visita, a gente divida ali, o outro fica no outro canto, às vezes fica, ali eu ia colocar um sofazito, ali onde tem roupas, eu coloco em outro lugar, eu ia fazer uma modificação bem bonita para ter mais espaço. Eu sei como é que é isso aí, o meu quarto é menor, é pequeno, mas, ó, uns detalhes bonitos que deixam o lugar mais top, assim, ó, gostei. Para quem está começando no Brasil, tem uma casinha bonita, open space fogal bem grande, tudinho ali, tudinho ali, tudo organizadinho ali, e, como chamam, tudo está ao redor, né? Já facilita bastante, facilita bastante. Ela tem como cozinhar, está a controlar o bebê, ela tem como, só falta o lugar onde colocaram uma TV, porque, ó, assistir é muito bom, né? Estando no Brasil é muito bom ainda. Mas é isso, família, vimos aqui a casa da cubana, saindo de Cuba para o Brasil, ela está começando bem a vida dela, tem um ano lá, e ela já está numa casa boa, assim, perfeita. Para nós, moçambicanos, você sabe que tipo de vida nós levamos aqui, aquilo ali seria uma coisa perfeita mesmo, eu falo a verdade, eu falo a verdade. Mas é isso, nos fala aí nos comentários o que vocês têm a dizer sobre a conquista da nossa amiga cubana aí nos comentários. Deixem o vosso comentário e o vosso like e ajudem o canal dela também na descrição. E até lá, que espero um dia também, quando eu vou para o Brasil, eu conseguirá alcançar aquilo, né? Beijo, abraço, fiquem com Deus e fui!